Será que vamos ter o filme do Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire? Porque parece que o ator já se disponibilizou para poder fazer o filme. Eu sou o Viner e vocês estão no canal Vinerd. Olha, o Tobey Maguire, todo mundo estava querendo ver uma continuação daquela trilogia do Sir Rainer e ele se disponibilizou, agora que tá. Será que a Sony vai querer fazer o filme com o ator? Antes de passar aqui informações pra vocês, já se inscreve aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal Vinerd, ativa o sininho pra receber as notificações e por favor já desce o dedo no like pra ajudar esse vídeo aqui a chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então bora aqui falar pra vocês se realmente pode acontecer o filme do Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire. E a partir daí a galera ficou naquilo. Será que vamos ter uma continuação da primeira trilogia ali do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que teve o Tobey Maguire interpretando o Homem-Aranha? E fora isso também, o pessoal ficou naquela. Será que vamos ter o Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield? Tudo assim são pontos de interrogações. E nenhum dos atores confirmou nada disso. Tanto é que a Sony não está envolvida pra fazer um outro filme desse super-herói, do Homem-Aranha. Se vê que eles estão focados em mesmo fazer um multiverso primeiramente dos vilões. Um dos vilões que já vimos no cinema foi o Venom, o Morbius. O Morbius, pra quem assistiu o filme, me desculpa, foi um dos piores filmes que eu já vi refrente. Essa parte super-herói de vilão foi muito ruim. Tempo de carnificina ali do Venom também não me agradou. E eles estão vindo ali com o Kraven. O Kraven sim, o trailer, me chamou a atenção. Parece que é um filme um pouco violento, tem sangue ali. Se você não viu o react, eu vou deixar um card. Se eu não me engano é aqui ou aqui, pra vocês ir lá assistirem também, de repente, ao filme do Kraven. Também eles estão trabalhando em Madame Teia. Ou seja, nós não vemos nenhum projeto da Sony trabalhar com o filme do Homem-Aranha, inclusivamente do Tobey Maguire. Mas um perfil aí na internet, no Twitter, o Spider Culture, falou refrente que o Tobey Maguire está aberto para o Homem-Aranha 4. Provavelmente o ator que já estava sumido há um tempo aí dos cinemas, ele quis dar uma pausa na carreira, voltando ali no Sem Volta Pra Casa. E o personagem se vê que o pessoal gostou de ver ele ali no cinema, mas é lógico que ele vai pensar no financeiro dele e conversar com a Sony pra fazer o possível Homem-Aranha 4. Só que aí vamos entrar na parte mais executiva. Será que a Sony está interessada em fazer esse filme, continuar aquela trilogia do Sam Raimi? Ou será que a Sony está interessada em colocar o ator do Tobey Maguire pra entrar no UCM? Isso são tudo especulações até o momento. Mas que seria legal vermos uma continuação do que vimos lá atrás, nessa trilogia do Tobey Maguire, do diretor Sam Raimi. E quem diria trazer também o diretor pra poder trabalhar no filme, deixar eles trabalharem abertamente, não ficar colocando opiniões de como vai ser a história, mudar o roteiro. Seria fantástico mesmo ver isso nos cinemas novamente. Voltei! Voltei! Mas por enquanto só apenas especulações do ator querer fazer esse filme. Aí eu pergunto pra você, deixando os comentários, quais atores você gosta? Do Tom Holland, você gosta do Tobey Maguire e do Wayne Grafton? Deixa aí nos comentários pra saber qual é o seu ator favorito que interpretou o Homem-Aranha. Então pessoal, aí é só uma notícia um pouco mais rápida pra passar aqui essa informação do perfil aí do Spider Culture, que falou que o Tobey Maguire quer voltar a interpretar o Homem-Aranha, o Possível Homem-Aranha 4. Mas aí, vamos aguardar novas informações. Tem no ar os detalhes, vazamentos, eu venho, gravo e trago isso aqui pra vocês. Antes de sair aqui do vídeo, de deixar o canal, se você não conhece o canal Vainé, já se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que eu coloco o conteúdo aqui no ar pra você. E por favor, mas por favor mesmo, já ajuda com o seu like, porque o like ajuda esse vídeo aqui a chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, aquele grande abraço e te vejo no próximo vídeo!